Luiz e Calegari 33223917, ali na rua Carlos Gomes, número 31, procure a sua orientação e faça a sua construção de forma segura, tá certo? A polícia investiga a participação de outras pessoas na morte da estudante Márcia Regina Macedo, de 29 anos, ali na cidade do Senhor do Bonfim, no interior do estado. Ela foi espancada e assassinada pelo próprio marido, o policial civil. A polícia apresentou ontem o acusado, que inclusive forjou um acidente de carro para tentar ocultar o crime. O delegado-geral da Polícia Civil acaba de apresentar o resultado da investigação sobre o caso do policial acusado de matar a própria mulher e forjar um acidente de trânsito. João dos Santos Macedo, de 40 anos, teria estrangulado a esposa depois de uma briga entre o casal. O agente teria colocado o corpo da mulher no carro e tentou forjar um acidente de trânsito no município de Antônio Gonçalves, norte da Bahia. A polícia técnica encontrou evidências que não apontavam por uma fatalidade. O agente João dos Santos Macedo continua preso na corrigidoria da Polícia Civil. A polícia diz que não existem crimes perfeitos e revela como descobrir os erros cometidos pelo policial. A partir do momento em que o serviço médico de emergência é acionado, os médicos chegam até o local com suas equipes e verificam que aquela cena não poderia estar daquela forma. Em seguida, o trabalho da perícia, que é muito importante, para justamente que todas as medições, que todas as distâncias, que todos os tipos que possam ocorrer em acidentes automobilísticos sejam levados em consideração com relação àquela vítima que está no local. Não existe crime perfeito. Todo crime deixa indício e a perícia e uma investigação apurada conseguem se enxergar o resultado. De início, se viu é que acidente não existiu. Que ele não tinha perdido o controle do carro como afirmado. Gostei dessa afirmação. Não existem crimes perfeitos. Falta o quê? Perícia e uma boa apuração, uma boa investigação. E onde está a solução para o caso do crime de Paulo Colombiano e Catarina Galindo? Mais de um ano aí que o tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários foi morto e até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Esse crime é perfeito ou a nossa polícia não tem condições de descobrir? Sete horas, três minutos, as obras sociais, Irmã Dulce, vão administrar até o dia 2 de dezembro o posto de saúde do bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele seria devolvido à prefeitura nessa semana. A prefeitura se comprometeu a quitar dentro de 30 dias a maior parte do débito que tem com as obras sociais. Vão ser pagos 4 milhões de reais até o dia 18 desse mês e outros 2 milhões e meio até 9 de dezembro. Até o dia 2 de dezembro, data da entrega do posto de saúde da Boca do Rio, a prefeitura vai ter que decidir quem será o novo administrador da unidade. Já o posto de saúde de Pernambués, que foi devolvido na quarta-feira, está sob a responsabilidade do hospital português por 60 dias. Um caminhoneiro foi preso com 90 comprimidos de anfetaminas na BR-116, na altura da cidade de Milagres, a 230 quilômetros de Salvador. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi flagrado com os medicamentos em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Eram seis cartelas com 15 comprimidos cada de anfetaminas, que só podem ser usadas com prescrição médica. O caminhoneiro foi levado para a delegacia de polícia. E por conta da venda dessas anfetaminas, que a gente vê muitas vezes acidentes nas estradas, 7 horas 4 minutos, você sabia que 97% do comércio baiano dependem dos portos? Os dados são da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Na última reportagem da série Portos, Desafios do Crescimento, você vai saber o que está sendo feito para revitalizar esses terminais baianos. Modernização. Em 35 anos de trabalho, seu Antônio acompanhou algumas transformações do porto de Salvador. Se modernizou na estrutura e se modernizou no modo superando, na forma de como o porto deveria conviver com o mercado, com os navios, para fazer uma operação a mais eficiente possível. As mudanças são necessárias para um setor que, segundo a Federação das Indústrias da Bahia, é responsável por movimentar grande parte da economia baiana. Mais de 90% do comércio dependem dos portos. O presidente da Codeba, Companhia das Docas do Estado, vai além. O porto é um equipamento que mede, sensivelmente, um processo econômico. A economia, você pode medir a temperatura dela dentro de um porto. Se ela está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está estagnada. É por aí que você mede, com toda felicidade, que tudo passa por ali. 95% do PIB brasileiro passa dentro de um porto. No ano que vem, começam as obras de revitalização. O novo porto de Salvador vai ser mais moderno. A estrutura, bem maior. O cais será reformado. E o turismo também ganha. E muito. Essa adequação, essa expansão que nós estamos realizando, vai permitir que, a partir de 2012, Salvador esteja em condições de igualdade com qualquer outro porto na costa brasileira, no que tange a capacidade de receber navios de grande porte. Para o projeto do novo porto de Salvador, estão previstos investimentos de 150 milhões de reais para a reforma. Galpões como estes, que servem para armazenar mercadorias, vão ser transformados. E vão fazer parte de um complexo turístico. A ideia é mostrar a quem vem de fora, nossa história, cultura e nosso desenvolvimento. O terminal será interligado com uma via expressa. Da BR-324, os caminhões seguem pela rótula do Abacaxi e Cidade Baixa, direto para o porto. Sem atrapalhar o trânsito. Da fluidez e da segurança. Mas isso nós vamos ter que esperar um pouco mais ainda, mas está em curso a obra, é uma obra importante. O porto de Aratu, na região metropolitana, também está com problemas e deve passar por mudanças. No porto de Aratu, existem vários projetos sendo estudados. Eu já estive com a presidenta Dilma, fizemos já toda a dragagem do canal e, portanto, preparamos o porto de Aratu para receber cargas, inclusive, navios maiores. Mas ele ainda carece de uma expansão exatamente no receptivo do porto e isso está sendo trabalhado, inclusive, na parceria com empresas privadas. No sul do estado, mais projetos. Além do porto de Ilhéus, principal exportador de grãos, um novo terminal será construído em Aritaguá, a 18 quilômetros do município. Ambos serão interligados com a ferrovia Oeste-Leste, que vai passar pelos estados da Bahia e do Tocantins. Um investimento de 3 bilhões e meio de reais só no Porto Sul. Os terminais serão no meio do mar. Carretas vão passar por uma ponte para levar as mercadorias até o cais. A obra deve ficar pronta em 2016 e movimentar 75 milhões de toneladas por ano. Essa ferrovia, esse porto, não é... Ainda que seja um interesse enorme do governo baiano, ele também é de interesse nacional. Ele é de interesse daquela região, é uma oportunidade para desenvolver a região, o estado e dar capacidade de infraestrutura para a União. Então, quando você fala nisso, nós temos Guanambi interessado, Caetité interessado, Luiz Eduardo Magalhães interessado, Figueirópolis interessado. Você tem um rol de populações interessadas nessa logística para transportar as suas produções de forma competitiva e gerar mais renda. Da potencializar o que já se produz. Bem como incrementar aquilo que não se produz. Se eu não tiver rodovia, ferrovia, hidrovia e porto, é muito difícil que o desenvolvimento chegue, porque todo mundo produz e quer exportar ou importar insumo. Então, você tem que ter a logística para poder garantir competitividade e é isso que a gente está fazendo. A gente está agenciando cargas, buscando alternativas para o porto, trazendo novidades no sentido de fomentar a exportação e importação em Salvador e nos poços da Bahia. 7 horas 10 minutos. Voltamos para as ruas de Salvador com a repórter Luana Brito. Olá, Luana. De onde você fala agora? Olha o Ferre de Salvador. Feriado terça. Muita gente já deixando a cidade. Olá, Jéssica. Olha só. Nós viemos aqui até o ferry boat, Jéssica. E o movimento ainda é tranquilo. Agora, apesar disso, não há mais passagens com hora marcada para esta sexta-feira. Quem quiser aí, queria comprar uma hora marcada ainda hoje para viajar à noite, depois do trabalho, hoje já não consegue. As únicas horas marcadas que tem são amanhã, uma hora da tarde e nove horas da noite. Então, quem quiser garantir esses horários, deve correr para comprar realmente esse bilhete para viajar amanhã, ou uma hora da tarde, ou às nove horas da noite. Porque horas marcadas de ida, né, Salvador e Ilha de Itaparica, somente nesses dois horários, nesses primeiros dias que normalmente as pessoas vão e saem da cidade. Aproveitam aí a sexta-feira à noite e o sábado para viajar. Por enquanto, o movimento aqui é tranquilo. Passagens assim, para a hora, quem quiser comprar agora, chegar agora e comprar, não tem problema. O passageiro, né, o pedestre, vai pagar R$ 3,95. O carro pequeno vai pagar R$ 33,30. Importante lembrar que deve pagar também os passageiros, pagam o valor de R$ 3,95. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Luana Bito, caro, né, para o serviço que eles prestam para a gente. R$ 33,00, mais os passageiros. Vamos para o nosso helicóptero, vamos sobrevoar Salvador, região metropolitana. O Águia Dourada está com a gente. Walter Lima, bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia Noir. São 7 horas e 11 minutos. Estamos sobrevoando a região da Avenida Paralela, Avenida Luiz Viana Filho, que é o nome oficial da Avenida Paralela. Estamos mostrando, nesse momento, com esse show de imagens, nosso helicóptero, o Águia Dourada, como está a chegada do motorista, nesse trecho, que compreende as duas últimas saídas do centro administrativo da Bahia, para quem está tentando pegar a Avenida Paralela e seguir em direção à Rodoviária de Salvador. O trânsito, nesse horário, como de costume, já está movimentado, intenso, nos dois sentidos, mas, no sentido, o rodoviário está congestionado, devido à grande quantidade de carros que tentam chegar ao centro de Salvador, nesta hora, nesse período da manhã. E a gente percebe, nesse sobrevoo, nós vamos levar o nosso telespectador, ligado no Bahia Noir, acompanhando o jornalismo da Record Bahia, para um passeio pela Avenida Paralela, para mostrar como está a chegada. Quem está saindo da última saída do cabe, está encontrando lentidão, a gente percebe que, olha só, nessa aproximação do nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, a gente percebe que são quatro faixas da Avenida Paralela, mais duas do cabe, e aí, com isso, o motorista precisa de um pouco mais de paciência. Logo depois, a gente tem lentidão nessa aproximação aí do retorno do Imbuí. Quem faz o retorno aí, saindo do Imbuí, para pegar a Avenida Paralela, sentido rodoviário, encontra lentidão também, porque é grande a quantidade de carros nesse momento. A gente agora vai chegar aqui, próximo à entrada de Narandiba, que é uma área também muito crítica. Olha só, aproximação de imagem, para você ter um detalhe melhor, como é que está a situação. Então, aí é uma área onde há uma grande concentração de carros, essa região do Cabula, muita gente vem por aí, por essa saída do Narandiba, também quem mora ali na região do Tancredo, do bairro de Mata Escura, Tancredo Neves, vem por aí para tentar pegar a Avenida Paralela. Aí encontra essa lentidão, que é normal aí, devido à grande quantidade de carros nesse momento. A gente alerta ao motorista que vai sair agora, que está acompanhando o Baiano A, com o Jéssica Senha, está se preparando para pegar o trânsito, que ele redobre a atenção nesse trecho. Também na chegada do Imbuí, a gente encontra lentidão, que é normal nesse trecho aqui, porque tem muita gente que vai trabalhar na região do Imbuí, ou vai pegar a orla, e acaba encontrando dificuldades nesse momento. A última saída da Avenida Paralela, antes de pegar Luiz Eduardo Magalhães, é que vem do Doron, também lentidão, os motoristas têm dificuldades. Alguns motoristas de ônibus, como a gente pode perceber, estão inclusive fora da faixa exclusiva de ônibus, porque já começam a fazer uma manobra, que inclusive é considerada uma manobra muito arriscada. Eles saem da pista marginal, que dá acesso ao Doron, e depois eles têm que fazer essa manobra toda. A gente vai mostrar agora, esse ônibus que está fora da faixa, ele ou vai entrar, ou ele está fora da faixa e vai entrar na pista que dá acesso à região do Pernambuéis, ou vai pegar o canteiro central, que é para poder chegar até a estação que faz a ligação ali entre a região do Iguatemi e a Paralela. Esse é o panorama do trânsito, nesse momento, às 7 horas e 14 minutos, para o telespectador ligado no jornalismo da Record Bahia, dentro do Bahia no ar. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Uma última notícia. A Transalvador encaminhou ofício às empresas do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus, comunicando a Operação Vestibular UFBA 2011. A frota vai ser reforçada no dia 13 de novembro de 2011. Vale dizer que domingo a frota deve ser a mesma que roda nos dias de semana, sem diminuição do número de ônibus, no período de 5 da manhã a 1 da tarde. A partir de 1 hora e 1 minuto, volta a programação de domingo. A gente encerra por aqui. Eu desejo um excelente fim de semana. Segunda-feira, às 6h30, eu estou de volta. Fique agora com Raimundo Varela e o Balanço Geral. Tchau. Tchau.